Bem, eu tenho visto que é uma coisa que tem mais ou menos três anos que passaram lá com essa capa. Tivemos três anos que nós tivemos a ciência aqui com água e obe, berpê, trabalha em ovos. Todos os caminhos que estão aqui, um viajado aqui é dois anos passaram, que estão lá que estão mais ou menos três lunas. Boa água com os berpê. Eu vim aqui para a Antáyra. Eu vim aqui para a Antáyra. Eu vim aqui para o buraco. Eu vim aqui para o outro. Eu vim aqui para o outro. Eu vim aqui para a Antáyra dos anos passaram, que não se lhe derramam. Eu vim aqui para o outro, porque eles estavam... A Antáyra de Antáyra. E ficavam bem, porque eles ficavam muito... Eles estavam aqui. Eu digo que eles estavam bem mortos e eles estavam aqui para o outro. Eles estavam aqui. O que eles estavam ali, até eu, porque eles estavam aqui... Um ano passado, eu não desculpa com um projeto aqui. a gente tem que criar água e por aí a gente não vai mais venda para que é a água de llovida mas agora a gente não sabe como entrar em trapos, a água não llova ainda agora o problema daqueles aqui é que são de riole aqui nós temos visto a troca e a vida pior, agora esse riole que está sozada vai lá, 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 vai lá vai lá, 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 vai lá então o que passa? se não passaram, se não se não, é coisa que é boa agora a gente tá com o nosso tipo que é parar, e aqui já está, não gostava que essa pompe aqui, não é? Então agora eu me chamo de ver aqui quando eu me chamo de graça, eu me chamo de einer, eu não tomo contato com ele, olha lá, aqui ele o problema está sendo sentado com o bolso de plástico, com nenhum pompe na hora, afinal está a estar, a alguma conta se derrubar no Porque o que eu lhe chegava lá no dia? Isso, eu lhe chegava lá, porque eu tentava ir à casa, mas não estava me mandando, eu estava procurando na ponte por um dia, no dia era um dia ao quão de querem um ano em portas, mas daí era o que a gente ia para dentro. Eu estava dispondo em um rolo, eu estava indo atrás e comendo aqui a minha mãe e tinha um rolo. Na época eu fiquei com boi de casa, na minha irmã, porque tinha filha para mim a boca. Mas o meu rolo estava fechando o outro dia. Da boca era bandwidth-a, e tudo que eu tinha para em casa. É porque o rec researchou, o que ela aprendeu no pão, se o pão não escreveu assim. Não pode estar assim, não pode configurar, mas você precisa de um pão aqui. Mas os pais também têm marcado, não podem passar em trabalho para o tema, que nos fazem. Nós não temos de levar a casa, não temos de levar a casa. Nós temos de levar a cá para o feio.